Não é verdade? Não é verdade? Gente, essa daqui é a Flávia. Tudo bem, Flávia? Bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Ela trouxe pra gente essa arte aqui que eu não conhecia. Eu falei pra ela que eu achei a coisa mais linda do mundo. Chama low poly. É isso, Flávia? Tá. Eu posso dizer que é uma dobradura com colagem? Como é que eu descrevo essa arte? Olha isso, gente. É papel. Poderia dizer que é uma dobradura. É uma técnica que vem dos games, do computador, onde aquela malha poligonal, eles trabalham isso. E é low poly, ou seja, diminui aquela quantidade de polígonos e aí joga em outro programa onde vai planificar. Tá. 3D? É isso? É, de 3D planifica, colocou no papel e aí a gente vai trabalhar ele pra ele ficar o 3D novamente. Tá vendo, gente? E a Flávia já me contou que fora daqui, né, perto, mais pro lado de São Paulo e tudo mais, já virou uma febre, as pessoas estão decorando festas infantis. Bastante. Eu acho que até, eu decoraria, acho que o quarto do meu filho, da minha filha, se eu fosse ter um bebê hoje com essa arte, gente. Porque é inacreditável. A hora que você bate o olho, você aí de casa tá olhando, olha lá, que bonitinho o Pikachu. Você não pensa que é de papel? Não. Não é verdade? Não. Agora me fala, a pergunta que não quer calar. É difícil demais de fazer? Ah, é não. Dá pra ensinar. Não, dá pra ensinar. Dá pra ensinar. Anota aí direitinho a lista de material que você vai precisar pra fazer o low-poly. Hoje a gente vai ensinar um coração. Esse aqui, ó, que tá do meu ladinho, tá? Esse coração é o que a gente vai fazer, tá? Então pode pôr no ar. Você vai precisar de uma folha de papel A4 de 180 gramas. Depois mais duas folhas de papel A4, né? Também de 180 gramas. A gente põe separado, já vou te explicar pra quê. Uma base de corte, que é algum lugar que você possa riscar, cortar, passar o estilete. Tesoura e ou estilete, aí é você que sabe, o que você preferir. Um boleador de ponta fina, que eu achei uma graça, quero comprar isso pra mim que eu não conhecia. E cola branca, tá? Então quer dizer, gasta pouquíssimo. Pouquíssimo. Pouquíssimo pra fazer uma arte dessa. Um desse aqui, por exemplo, quanto tempo você demorou pra fazer? Esse é uma média de quatro, cinco horas. Ah, mas dá pra fazer num dia, então? É, a gente costuma trabalhar em dois dias. Você que é profissional, né? Isso. É diferente, né, gente? Vou eu fazer, pra você ver o que vai sair. Bom, os moldes, a gente tem que começar por eles? Sim. Os moldes são feitos em computador por designers gráficos. Deixa eu mostrar um. Pega um. É, e depois a gente vai trabalhar. Então a gente precisa entender o molde. Então esse molde, se eu quiser, eu entro na internet, eu consigo? Alguns moldes são free. Tá? E outros a gente compra. Então você vai lá no free, tenta fazer, ver se você gosta. Depois você compra o programa. Esse aqui é um molde bem bacana, simples. E a gente quer agradecer o Tico Volpato, que foi o criador. Tá. E cedeu pra gente o direito de trazer ele aqui pra vocês. Tico, muito obrigada. Valeu aí por você ceder o molde pra gente. Vamos ensinar, passar pra frente essa linda arte aqui. Show. Tá. Então vai na internet ou depois baixa o programa. Isso. Tá. Depois você entra em contato com a Flávia também nas redes sociais que ela te ajuda. Tem até curso também. Depois a gente vai falar disso. Isso. Isso aqui eu bato o olho, eu não sei o que que é. É um coração? Esse é um coração. Então esse aqui é esse aqui. É isso? Tá. E como é que a gente entende esse molde? Então tá. A gente precisa entender o molde da seguinte maneira. Linhas retas nós vamos cortar. As linhas tracejadas, pontilhadas, é onde nós vamos dobrar. Lembra de roupinha de boneca que a gente fazia quando era pequena? De papel? Era assim que vinha, né? Isso. E tem uma diferenciação das marcas pontilhadas pra gente entender o que dobra pra dentro e o que dobra pra fora. Ai meu Deus do céu. O pessoal costuma falar vale e montanha. Aí a gente vai aprendendo e entendendo como funciona. Mas não tem nenhuma marcação do que é vale e do que é montanha? Não. Normalmente, nos moldes vem, né? Normalmente esse aqui é o que a gente chama de montanha. Por que que ela é montanha? Porque depois que eu trabalhar ele, ele vai ficar pra cima. Tá. O vale, ao contrário, vai ficar pra baixo. Entendi. Tá bom. E o papel, ele tem que ser esse de 180 gramas porque ele é grossinho, é isso? Isso. O papel, ele precisa ser de 180 gramas acima pra ele se sustentar. Não dá pra fazer num papel normal. Tá? Senão não vai dar essa sustentação aqui. Olha, pra você ter uma ideia dessa moldura aqui, ó. Isso aqui é papel, gente. Ó. Tá? É papel. Então se for um papel fininho, você não vai conseguir. Uma outra coisa que a gente precisa entender sobre papel é que a gente fala que ele tem que ser colorido na massa. Por quê? Porque na hora do corte, quando você abre ele, ele vai continuar na cor que ele tem. Se eu não fizer isso, ele perde um pouco da graça. Certo, claro. Então quando vai comprar, pede isso. Pede papel colorido na massa. E por que que você pôs lá naquela listagem a mesma quantidade de papel, mas separado? Que é pra fazer esse aqui? Porque uma folha seria para o coração e duas folhas seria pra moldura. Pra fazer esse aqui, tá? A moldura, gente, é mais dificinha, a gente não vai fazer hoje. Não dá tempo. Né? Porque é mais complexa mesmo, não dá pra fazer aqui ao vivo. Isso. Mas como eu te falei, se você se interessou, a gente vai passar os cursos daqui a pouco pra você fazer e aí você vai conseguir fazer tudo. Mas só de fazer o coração ali assim, ó, do jeitinho que tá, já tá bom demais. Fica uma graça. Pra esse bloco é só isso? Tem mais alguma coisa pra mostrar? Não, a gente pode entender mais alguma coisa da marcação que na hora de montar fica mais fácil. Certo, já imprime no papel? Já imprime, nesse caso eu tô usando papel perolado hoje. Ai, que lindo esse papel é esse, né gente? Imprime no tamanho que quiser, a gente pode fazer as peças no tamanho que quiser, né? A gente trabalha isso também no computador. Ai, que legal. Por isso que tem peças maiores e menores, né? Isso. Perfeito. E agora seria recortar. Tá, então no próximo bloco a gente começa a recortar e depois termina no outro bloco. Fica com a gente pra você entender que é bem bacana. Obrigado, professor. Vamos lá acabar nosso artesanato agora? Deixa eu ver se as meninas estão gostando. Estão gostando? Estão fãs do Raul também? Sim. E aí, coisa boa, né? E o artesanato, vocês viram? Coisa mais linda? Maravilhoso. Gente, ai, eu quero aprender a fazer isso. Vamos ver se é fácil? A gente já mostrou a lista de artesanato no outro bloco, se você perdeu, depois você revê o programa, tá? Lá no sbtinterior.com. Essa daqui é a Flávia. E ela vai fazer esse coraçãozinho aqui hoje, ó, lindinho, lindinho. Já mostrou os papéis, já mostrou os moldes, agora a gente vai cortar. A gente vai cortar. O barco. Duas maneiras de cortar. Estilete ou tesoura. Aí, depende da pessoa. Estilete depende da pessoa, pelo risco da pessoa se cortar ou não e da habilidade. Então a gente tem que seguir as linhas aqui. As linhas contínuas, que são todas de corte. Deixa eu ver aqui, vai pôr a outra câmera pra mostrar aqui de cima, galera? Isso, pode fechar o máximo que puder. A Flávia segura aqui pra gente mostrar as linhas de fora. Então tudo que não tiver tracejado, eu corto. Tudo que não tiver tracejado, eu corto. Aham. Olha, tem toda uma técnica pra fazer direitinho. É. Ou eu posso trabalhar, depende da habilidade da pessoa. Existem peças que tem traços maiores. E aí eu prefiro o estilete. Tá. Quando são traços menores, a tesoura, ela faz bem. Só que tem que ser corte preciso e reto. Quando a gente fala... Quando a gente fala dos polígonos, a gente tem que pensar que eles são todos de linhas retas. Certo. Então, assim, a gente pode até fazer uma peça curva. Isso que eu ia falar. O resultado final dela fica curvo. Aqui, ó. Mas sempre partindo dessas linhas que são retas. Ó, a cabeça é curvinha. Só que se você aproximar bem, você vê que são os polígonos aqui, ó. Os quadradinhos. Pronto. Então a gente tem aqui... Cortou tudo. É. Vapte-vupte. Tá. Uma peça cortada. Deixa eu mostrar como ficou. Ó, certo. E agora, tem uma outra coisa que a gente precisa fazer, que a gente chama de vincar o papel. Vincar o papel, a gente vai traçar em cima dele, pra marcar o papel. Traçar com o quê? Com o boleador. Ah, e quem é o boleador, gente? É, eu fiz uma adaptação aqui, eu não sei se dá pra ver. Tá. Uma pontinha fininha, que não corte. Tem pontezinhos também na internet, né, de todo tamanho. Isso, isso. Por que que eu vou usar boleador? Porque se eu só dobrar o papel, ele não vai pegar a forma e não vai ficar... Bem retinho. Bem retinho. E você passa em tudo? Passa em tudo. Em tudo que for dobrado? Em tudo que for dobrado. Tá. Sem deixar cortar, né? Sem deixar cortar. Tá. Independente do tipo de linha, do tipo de tracejado. Muito bem. Então, enquanto agora a Flávia vai marcando aqui com o boleador, você vai vendo aí certinho, ó, que é simples, também é só marcar onde vai ser dobrado pra ficar mais retinho, combinado? E depois, é muito detalhe, depois a gente pode conversar pelas redes sociais, tudo mais ela tira suas dúvidas, tá? Olha que arte legal, gente. Nós fizemos toda a marcação e nós vamos fazer a dobra. Tá. A dobra tem uma diferenciação de linha pontilhada. Certo. Então, no caso, pontilhado contínuo e pontilhado diferente, nós vamos virar de outro jeito. É que é muito pequenininho, gente, mas se você olhar o molde de pertinho, você entrar na internet aí e ver, você consegue ver. Fica fácil de ver. E pontilhadinho e o outro é pontilhado ponto, pontilhado ponto, que é o dobra pra fora da boleira. É isso mesmo. Então, agora, com aquela marcação que a gente fez, nós vamos fazer as dobras. Tá. Vamos virar o papel. A facilidade dela, gente? É fácil assim também. Por quê? Porque eu já marquei o papel. Certo. Com o molhador. É, senão ele não me ofereceria essa facilidade. Perfeito. Vai dobrando tudo, você vai marcando mais, é isso? Vai dar tempo? Vambora. Então, vambora. Vambora, vai falando e fazendo aí. Depois que eu dobrei todo ele, eu vou fazer a colagem. Minha preocupação é a colagem. Como que eu vou me basear? Todos os moldes, eles vêm com números, tá? Ah! Então, os números, eles vão se ligar uns com os outros. Este está numa peça só, mas existem moldes que são várias peças. E você cola os números? Então, a gente vai procurar o mesmo número. Tá, tipo aqui, 12. 12. Isso. 4 e 4. 4 e 4. Então, nós vamos passar a cola no 4. Certo. Olha, gente, para quem quiser aprender, final do mês agora, eu vou estar lá no Sesc. Isso. O Sesc é de Rio Preto, esse mês está com um projeto que chama Coisas que Voam. E a gente vai apresentar lá 4 esculturas de papel diferente. Ai, que máximo. Para quem quiser aprender. Ai, o Sesc tem toda coisa legal. Mais pertinho, bacana. É, vai lá no final do mês, então. Tem cursinho com a Flávia. Isso. Fala o teu WhatsApp, o teu Instagram. O WhatsApp não, desculpa, o seu Facebook, o seu Instagram. Flávia Mingate. Flávia Mingate, tá? Isso. Flávia Mingate com dois T's, é isso, né? Isso. Dois T e o I. Dois T e o I no final. Para você mandar um monte de mensagem para ela aí e falar Flávia, gostei, quero fazer. Eu estou fazendo a colagem, eles vão... Dobrando, vai juntando. Ele vai abraçando. Isso. Ele vai se abraçando e fica desse jeito. E o meu resultado é esse aqui, ó. Ai, meu Deus. Aqui é colagem. Aqui ele está quase pronto. Ai, esse papel é demais, gente. Então agora eu vou colocar ele numa basezinha dele, para ele ter a forma e a estrutura dele mesmo. Certo. Então também é colagem. Cola também, gente, cola branca, mas não pode ser muita aguada, tá? Então essas dicas assim, a gente vai ensinando. Segura aqui com ela, fazendo, que eu vou ali pegar mais coisa que eu quero mostrar para vocês. Quero mostrar que tem o Mickey aqui. Ai, gente, tem o Mickey, tem um cachorro. Quero mostrar tudo. Porque é uma coisa mais linda que a outra. Olha aqui. Olha isso, gente. Não é demais? Não é demais? A perfeição. É isso. Sou apaixonada no papel e com o papel a gente faz praticamente tudo. É muito legal. Olha isso aqui. Quando eu falei para você que eu decoraria o quarto do meu filho, é disso aqui que eu estava falando, ó. Isso, o balãozinho vai estar lá no Sesc Rio Preto. Muito legal. Que dia que vai ser, Flávia? Não sabe. 29, 30, 31 de agosto e 1 de setembro. Das 15 às 18, tá? Tem que chegar um pouquinho antes. Liga lá no Sesc. Isso, acompanha no site. Olha o borboletinho. E nas minhas redes sociais também. Pode precisar de alguma dica, alguma informação. Então, gente, demais, né? É muito legal, não parece papel. Bom, enfim, você está colando aí e fazendo uma basezinha. Uma basezinha para ele, tá? Diferentes papéis. Existem papéis trabalhados hoje com relevo também, tá? É, tem aqueles ali, ó, depois se puder mostrar. Esse que está na mesinha mesmo ali, ó, o elefantinho e outro, é um papel, parece perolado, né? É o mesmo do coração ou não? É o mesmo do coração. Mas olha aquela cor que é incrível. Muito legal. Bom, gente, conseguimos mostrar aqui o que é possível, né? Em uma hora de programa aqui. A dobradura, ela é realmente muito detalhe, muito pequenininho. Mas, como eu te disse, vai na internet, baixa o molde aí que você tiver interesse. A hora que você bater o olho no molde, você vai entender tudo que a gente está falando, porque é simples. Tá pronto. Aí agora a gente faz a colagem. E pronto. E o resultado tem um pronto ali, se quiser. Mas é esse aqui. Muito bem. Amei. Obrigada. É, eu que amei. Obrigada. Você vai acompanhar o finalzinho do programa, mas ficou muito bom, muito bom.